Fala meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Estamos em mais um giro de notícias aqui pela Cultura Pop nos 3. Três notícias bombásticas... não, vou falar a verdade pra você. A terceira não é tanto uma notícia assim, mas tem coisa nova sobre Mad Max e tem novas fotos de The Batman também. Vem comigo! Antes de começar, queria pedir, fazer um pedido pra você. Posso fazer um pedido? Posso fazer um pedido encarecidamente? Tô gravando esse vídeo aqui em formato de plantão pra não deixar as notícias escaparem, mas olha, assina o canal, dá uma assinadinha ali, dá uma assinadinha pluf, assim, pra você receber vídeos de Cultura Pop, filmes, séries, games, e toda semana tem vídeo aqui, críticas, análises, comentando notícias também, enfim. Muito obrigado já pela sua participação, taca esse likezinho aí e deixa os seus comentários sobre o que você tá achando do conteúdo do canal. Vamos direto pras notícias. A primeira notícia que eu queria tirar da frente já é o seguinte, rolou, estão rolando aí já boatos, obviamente, sobre a assinatura de um teórico contrato do Andrew Garfield e do Tobey Maguire para o Homem-Aranha 3, pra o Homesick, né, pro terceiro filme do Tom Holland. O veículo que deu isso não é um veículo que tem muito renome ainda no mercado, né, e não dá pra gente garantir assim como daria pra uma notícia da Barite, ou do Hollywood Reporter, ou do Deadline, por exemplo. É difícil, né, levar isso em conta. Até porque é uma notícia muito simples de você dar, né, porque tá todo mundo esperando, tem a obviedade vindo junto disso, então é complicado a gente falar que isso tá confirmado, a não ser que o próprio estúdio venha e confirme. Eu acho que essa possibilidade existe muito, já falei isso pra vocês no último vídeo, acho que é muito provável que isso aconteça, nem que seja em uma participaçãozinha só, né. O site ainda diz que eles dois vão se juntar ao Tom Holland pra enfrentar vários dos inimigos, né, do Homem-Aranha ao longo de muito tempo e tudo mais. Mas eu acho tudo meio estranho isso, sabe? Mas que vai ter multiverso a gente já sabe, porque o Doutor Estranho está confirmado, Jamie Foxx está confirmado no filme também, tem outros boatos dizendo que até a Kristen Dunst está e o Dan Diham, que é o Duende Verde lá no espetacular Homem-Aranha também. Vamos esperar pra essa notícia se confirmar, eu acho que ela vai rolar. Gostaria de ver isso como uma grande surpresa no filme? Gostaria, mas já tô ansioso demais pra isso, esse filme vai demorar a chegar, então eu quero ver essa confirmação chegando logo. Por enquanto, é pra tratar como um boato muito distante mesmo, então pode ter certeza que na hora que for confirmado vai ter vídeo aqui e a gente vai comentar sobre todas as possibilidades, beleza? Vamos pra segunda notícia e talvez a que me deixou mais empolgado nos últimos dias, sério, tão empolgado quanto a do Homem-Aranha, talvez mais do que isso. É a confirmação de Mad Max Furiosa. Mad Max Furiosa vai ser um prequel, um filme que vai mostrar a história da Furiosa e vai ser dirigido pelo George Miller, o mesmo cara que fez Mad Max, a Estrada da Fúria, pra mim um dos maiores filmes de todos os tempos. Disputa ali pra mim pra ver qual é o melhor filme de ação junto com Exterminador do Futuro 2. Cara, Estrada da Fúria é uma obra de arte, uma das coisas mais incríveis que eu já assisti no cinema, já assisti em casa, toda vez que eu assisto eu fico besta com aquele filme. E saber que vai ter um prequel com a mesma equipe de produção, com o George Miller escrevendo e dirigindo é sensacional. Mas melhora, melhora, porque três nomes do elenco já foram confirmados. O primeiro é o Chris Hemsworth, o Thor, ele está no filme. O segundo é o Aya Abdul-Mati 2, que é o cara que fez Watchmen, é o cara que fez Dr. Manhattan, é o Arraia Negra e a Furiosa, meus amigos. A Furiosa vai ser interpretada por Anya Taylor-Joy, a menina que fez A Bruxa, a moça que fez A Bruxa, fez também Novas Mutantes, uma baita de uma atriz, chega para substituir a Charlize Theron, na verdade fazer o papel mais jovem da Charlize Theron. Estou mais do que convencido de que vai ser já um filmaço, um filmaço, porque esse elenco está sensacional. Anya Taylor-Joy não poderia ter escolha melhor, sinceramente, eu não conseguiria nem imaginar uma escolha melhor que ela. Maravilhoso, se você já viu o trabalho dela em Fragmentado, você sabe quão talentosa é esta moça, esta atriz. E, caramba, Mad Max, meu Deus. Vamos para a terceira e última notícia aqui, que é para falar de The Batman. The Batman está sendo filmado na Inglaterra, mais precisamente em Liverpool, e a gente tem novas fotos do set e uma porrada de gente do elenco está lá e eu queria destacar quatro coisas. A primeira delas é o olhar psicopata maluco e coisa linda de ver de Robert Pattinson como Bruce Wayne no meio de um enterro. Ele parece ficar com a cara machucada, a noite anterior deve ter ido lutar contra alguns bullies nas ruas de Gotham. E ele está lá, é um cara realmente muito mais jovem, ele está até com aquele cabelinho meio lambido, meio emo, assim. E ele está com o cara de ser um Bruce Wayne em início de carreira, de fato. E com a carinha de psicopata maluco que o Bruce Wayne tem que ter. Estou adorando tudo que eu estou vendo de Robert Pattinson até aqui. Logo depois, queria falar também sobre a Selina Kyle, a mulher gato. A Zoe Kravitz aparece também nesse funeral, ao lado ali do John Turturro também, que ele vai fazer parte da máfia de Gotham. E a gente sabe que a Zoe Kravitz é a mulher gato, a Selina Kyle está toda trabalhada no preto de couro. Lembrando um pouquinho ali Michelle Pfeiffer e seu uniforme no filme clássico do Tim Burton. Gostei bastante também. E aí as duas outras coisas falando sobre os vilões desse filme. A primeira é o Colin Farrell de novo aparecendo como um pinguim, dessa vez mais deformado do que a gente tinha visto no trailer, no teaser. Cara, muita cicatriz. Pelo visto o cara vai ficar parecido com um pinguim, ou baseado num pinguim, devido às cicatrizes que ele passou por alguma coisa. Está irreconhecível o Colin Farrell. Demais, sensacional. Adorei. Meio gordo e pelo visto as pessoas vão ficar chamando ele de pinguim, mas ele não gosta. Cara, quero muito ver o que vai acontecer ali. E, por último, a gente tem algumas cenas de uma provável gangue do Charada. Várias pessoas com aquele uniforme do Charada, que a gente não tinha visto ainda. Eu não tinha visto, pelo menos, em vários lugares. Eu só tinha visto no trailer. Então, pode ser que ele tenha uma espécie de gangue, né? Onde você tenha... Ele tente confundir as pessoas em algum momento. E, principalmente, o Batman é óbvio, né? E a última coisa que eu queria dizer dessas fotos é como ela me lembrou o longo Dias das Bruxas. É impressionante você ver todos os vilões, todos esses vilões misturados ali no meio. Mulher gato, pinguim, Charada. Todo mundo no meio e tem muito cara de, realmente, ter essa inspiração em O Longo Dia das Bruxas, onde o Batman vai investigar uma série de assassinatos e acabar passando por vários grandes vilões do hall da DC e do Batman, que tem um dos halls de vilões mais incríveis de todos. Então, tá cada vez mais parecido com essa ideia mesmo. O Charada sendo o cara por trás, sendo o cara que vai arquitetar isso tudo, mas a gente vai ter também a participação de muitos outros. Lembrando que dizem que até o Bane vai estar nesse filme também. Mas eu queria saber de você. Qual é a sua opinião sobre essas fotos, sobre Mad Max? E também sobre Homem-Aranha, por que não? Quero saber se você tá empolgado igual a mim. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!